Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí 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 Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta E aí 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 Que gostar de você Que gostar de você